Música Escondido do papai, se não era castigado Se a mamãe percebesse, o castigo era dobrado Música Quando chegava da escola, fazia minha lição Depois fugia de casa com meu lacinho na mão E se aprovou o bebedor pra esperar a criação Eu ia treinar no laço, pra seguir a profissão Pegava a mestiço a unha, no meio do capoeirão Muitas vezes me machuquei, nunca dei demonstração Música Minha infância foi passando, já era um moço formado Chamei papai e mamãe e falei bem declarado Eu vou ser um boiadeiro, conhecer todos os estados Mamãe disse que queria, que eu fosse um doutor formado Mas já que você não quer, não vai ser contrariado É uma lida muito bruta, meu filho tome cuidado Música E aí fechei no mangueirão Minha mãe passou no meio, trazendo café pros pião Um boi vestiu na velha, recalhou meu coração Meu laço estava distante, do alcance da minha mão Não deu tempo de laçar, mas veio um pulo de leão Saltei nas lâmpadas do boi, rolemos dois pelo chão Minha mãe viu com seus olhos, o boi preso nos meus braços Aquilo serviu de prova pra mostrar que eu não fracasso Sortei o gado na estrada, o berrante por dois passos Eu saí todo garboso, no longo do meu picaço Dei com a mão pro papai, que estava lá no terraço Minha mãe ficou rezando, pra Deus guiar os meus passos Minha mãe ficou rezando, pra Deus guiar os meus passos Minha mãe ficou rezando, pra Deus guiar os meus passos Minha mãe mão pro 북 Minha